Boa tarde, estamos aqui na segunda conversas com a pós-graduação da Faculdade de Educação da UFRJ. Conosco as convidadas estão a professora Adriana Fresquet e a professora doutoranda Marta Guedes. Então, já agradeço a presença das professoras e eu vou fazer uma breve apresentação das professoras. Cada uma vai ter 20 minutos para apresentação, para a gente depois iniciar o debate. O debate, vocês podem fazer perguntas pelo chat e essas perguntas, a gente depois, ao final das falas, nós faremos esse diálogo. Então, a gente tem aí a professora Adriana Fresquet, é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro do Programa de Pós-graduação em Educação, coordena o Grupo de Pesquisa Cinear de LECAVE, que articula atividades de pesquisa do projeto Currículo e Linguagem Cinematográfica na Educação Básica, com o programa de extensão Cinema para Aprender e Desaprender, que desenvolve atividades conjuntas com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Colégio de Aplicação e a Escola de Educação Infantil da UFRJ, e o Instituto de Pediatria e Puerocultura Marzagão Gesteira, e a parte geriátrica também do Hospital Universitário. Em 2012, foram criadas seis escolas de cinema e cineclubes e escolas públicas da educação básica municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro, inclusive em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos e o Instituto Benjamin Constant. É membro fundadora da Rede Kino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Entre março de 2019 e março de 2020, realizou estudos de pós-doutorado cartografando políticas e pedagogias do cinema e a educação na escola orientada pela professora Inês do Céu, do Departamento de Investigaciones Educativas, do Centro de Investigación e de Estúdios Avançados do Instituto Politécnico Nacional Cinestase, México, DF. Eu vou já falar também o público da professora Marta, que assim vocês continuam na sequência. Então, a Marta Guedes é professora da Rede Pública Municipal, é doutoranda em educação aqui do Programa de Pós-Graduação da UFRJ, mestre em educação também pela UFRJ, especialista em psicomotricidade pela IBMR, professora de educação física, atriz e diretora teatral. É professora responsável pela implantação da Escola de Cinema Cineade na Escola Municipal Prefeito de Jauma Maranhão, na comunidade do Vidigal. Já fez muitas outras coisas, mas hoje ela vai aqui conosco falando um pouco também desse trabalho que ela realiza. Então, eu vou passar a palavra para a professora Adriana Fresqué, para a gente começar então as nossas conversas de hoje. Adriana. Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, muito obrigada, Patrícia. Eu acho que esta oportunidade de estarmos aqui hoje, que nos oferece você, em nome do Programa de Pós-Graduação na Educação, é uma possibilidade muito interessante de tornar público o que já é de todos. Essas atividades de pesquisa, de ensino e de extensão da universidade pública, pertencem à sociedade. Só que elas, às vezes, não são tão públicas, não estão disponibilizadas. E esta é, talvez, uma das maneiras que a gente precise, ao pouco, ir desenvolvendo e aperfeiçoando para efetivamente tornar público o que é de todos, na educação e no cinema. Eu queria muito, também, agradecer, em nome do grupo Cineage e Le Carre, que seguramente estão aqui todos conosco, ratificando, sobretudo, alguns princípios do grupo nesse momento. Nós queremos ratificar o valor de todas as vidas por igual. Nós queremos afirmar e defender todas as instituições de direito, educação pública, laica, gratuita, e recomendar especialmente para todo mundo ficar em casa, enquanto este vírus nos assolar da maneira que está acontecendo. Todo projeto de cinema, de educação e de qualquer natureza dos projetos pedagógicos tem um pressuposto anterior, que são as vidas, são as condições de vidas de professores, de estudantes, dos pacientes, dos artistas. E, nesse momento, essas vidas e essa saúde estão por cima de tudo. Então, essa é, assim, uma mensagem do grupo, assim, como um todo, que a gente gostaria muito de reafirmar, antes de apresentar qualquer trabalho pontual, se não sinto que fica fútil, em um momento como este, não tomar essa posição e expressá-la com uma certa ênfase diante de tudo que vivemos. Tornar público, que é de todos, me parece que nos leva a pensar todos os processos colaborativos e singulares de produção de conhecimento, os singulares, sem dúvida alguma, estão enriquecidos sempre com os processos coletivos, e não separa o que é arte, o que é vida e o que é o conhecimento, o que é a produção desse conhecimento. E, hoje, nós precisamos pensar nesses conhecimentos, nesses acervos, nessa produção cultural infinita que a gente tem, que a gente tem no país, tentando atravessá-la pelo conceito de inventar na sua etimologia, ou seja, inventar vem do latim, invenire, e significa compor a partir dos restos arqueológicos. Então, hoje, acredito e acreditamos que estamos vivendo um momento de ruínas, estamos vivendo um momento de destroços, e penso que nós, como universitários, precisamos olhar para esses restos e tentar que da ruína emerge a utopia, como tanto nos iluminou Walter Benjamin com sua obra, né? Tentar partir da ruína para novas utopias na educação e nas relações que essa educação tem com o cinema na escola ou fora dela. Eu queria começar dizendo também que, segundo um dos investigadores, pesquisadores, entrevistados durante o pós-doutorado, identificamos o professor João Jorge Farina, e identificamos que, diariamente, 3 mil milhões de pessoas no mundo assistem seriados e telenovelas. A cada dia, um terço da população mundial assiste seriados e telenovelas. Isso é um dado que nos faz refletir para pensar como estão sendo modeladas, né? As moralidades, como estão subjetivando-se esses valores que circulam, né? Diariamente por esses seriados, por essas telenovelas que todo mundo assiste. Então, efetivamente, nós precisamos começar a refletir sobre tudo aquilo que está dado a ver, sobre tudo aquilo que está no ar, e porque tudo isso, todo esse conteúdo audiovisual tem como base e como origem de tudo audiovisual o próprio cinema. Cada vez menos a gente tem um cinema no formato convencional, da sala de cinema, com todas as condições de sala escura, etc. Esse foi um formato de cinema que se hegemonizou, que ficou dominante. Hoje, o audiovisual circula de modos diferentes, por todo tipo de telas, sobretudo as telas móveis, né? Os dispositivos móveis de comunicação. E tablet, a gente leva celular até para dormir. Então, a gente está todo o tempo, de alguma maneira, hipercomunicado e hiperconectado através das imagens. Não apenas recebendo essas imagens, mas também produzindo imagens e compartilhando imagens de um modo permanente. Isso, como educadores, tem uma demanda para nós, para pensarmos e aprofundarmos e levar urgentemente a sério a importância de aprender sobre essas linguagens, com um certo rigor. Porque, para dar apenas um exemplo, nós, no início do século XX, Lev Kuleshov, um ensinata soviético chamado na época, mostrou que, ao comparar duas imagens a de um ator, ao qual se pediu fazer uma expressão apática, assim, cara de nada, diríamos hoje, se montávamos essa imagem com um prato de sopa, com uma criança em um ataúd, ou com uma mulher em uma posição sexy, provocava diferentes leituras à expressão do autor. E isso mostra, de uma maneira, assim, bem primária e inicial, e a gente poderia avançar nessas pedagogias da montagem muito mais, como o que hoje acusamos ou denominamos como fake news, tem origem, em boa parte, nessa maneira de selecionar imagens de arquivo, como elas são montadas, em que ordem, e que tipo de sentidos e significados políticos, éticos, estéticos, produzem no receptor. Que é, como dissemos agora há pouco, é um receptor que é produtor também de imagens. Então, eu penso que, para qualificar essa infinita, imensa produção de imagens, precisamos, como nunca, cuidar dos acervos, identificar que acervos estão disponíveis, que acervos de imagens, porque, como disse minha querida orientadora, Inês Dussel, ela, no abecedário que a gente filmou com ela, que também está disponível na página, depois vamos falar sobre isso, ela citou uma, uma metáfora, que, de alguma maneira, é muito interessante, e tem a ver com os acervos, impressos, e tem a ver com os acervos audiovisuais. Ela disse que muitos investigadores apontam que tanto a biblioteca, como a filmoteca, eu diria, como a cinemateca, eu diria também, é a internet, como um jardim e a selva. Ou seja, esses acervos que a gente preserva numa biblioteca, que a gente preserva num museu de imagens e som, numa cinemateca, em qualquer tipo de acervos que hoje se multiplicam cada vez mais, é muito importante torná-los públicos, torná-los acessíveis, e quando decíamos para quem, estamos pensando em todos os que não têm como acessar, porque não têm os dispositivos, porque não têm a conectividade, porque não têm o que comer, ou onde estar. Então, acessar e se comunicar acaba sendo algo muito menos vital. Mas também estamos pensando em todos esses grupos, que para poder acessar, precisariam tecnologias assistivas. E sabemos que a maioria dos acervos não incluem tecnologias assistivas. Então, hoje, sabemos que é um momento em que esses acervos estão correndo sérios riscos, como é o caso, em particular, da Cinemateca Brasileira, e vou aproveitar esse momento, não sei quanto me falta, e falta muito para falar, mas eu quero fazer um pedido muito especial pela Cinemateca Brasileira, porque é uma instituição que tem o maior acervo cinematográfico do país, e que, em outros momentos, a partir da iniciativa da Secretaria Audiovisual, do CTAV, e da Cinemateca Brasileira, se organizou já uma programadora Brasil, que era um conjunto de DVDs, na época, para que esse cinema nacional chegasse às instituições, visando que isto fosse um patamar a curto prazo, para que, a longo prazo, uma plataforma realmente disponibilizasse todo esse cinema nacional que é financiado e que foi financiado com recursos da União, para que as escolas públicas, fundamentalmente, pudessem ter acesso a esses materiais. Fora todas as obras que não circulam mais que nos festivais e que estão cativas, assim, que a gente nunca viu e nem verá, provavelmente. Então, tem acervos cativos imensos e a Cinemateca Brasileira está em um momento de um risco extremo. Bom, retomando a ideia de tornar público o que é comum, eu também gostaria rapidamente de lembrar e logo passo para apresentar o projeto, um pouco o programa, que também na página da Faculdade de Educação estamos aprendendo cada vez mais a tornar visível as infinitas iniciativas que têm os laboratórios, os discentes, os técnicos administrativos, os professores. Podíamos citar aqui em relação ao cinema ao trabalho do professor Wilson Cardoso com artes visuais, o trabalho da Ana Bery Loevo com educação e submissão, os trabalhos que fazem diversos laboratórios que trabalham com educação à distância e que pensam nas questões sociais. Tudo isso está disponível na página da Faculdade de Educação e aos poucos nós comprometemos a que mais e mais coisas, fiquem mais materiais, mais conteúdos, mais propostas estejam disponíveis cada vez mais. Em relação ao projeto que eu coordeno, gostaria muito de contar que é um projeto que começou em 2006, que já tem 14 anos, que tem uma equipe enorme, maravilhosa, que eu gostaria muito rapidamente apresentar. Eu estou na coordenação geral, mas a professora Aline Monteiro é a vice-coordenadora da pesquisa e a professora Angela Santi é a vice-coordenadora do programa de extensão. Cristina Miranda trabalha nos... Cristina Miranda, Wilson Cardoso e Paulo Henrique Vaz são coordenadores de projetos de extensão. Nosso consultor de toda a vida, Hernani Heffner, já tivemos vários outros, como Bergala, como outras pessoas bem interessantes. Trabalhamos diretamente com os projetos de extensão com cinco bolsistas, Leonardo, Pedro, Alfredo, David e Cris. E temos nove doutorandos nesse momento, Daniele, pesquisando sobre educação infantil, essa interface de cinema e educação com educação infantil, Marta, na escola de cinema da escola do Vidigal, Geraldo, sobre o que fazer filmes em escola e neste momento está em Paris 3 com bolsa de sanduíche, a Mayra com a questão das mulheres, Alexis com a questão de cineclubismo extensionista, Jardel com hipercoreografias, Vânia com cinema no socioeducativo e Luciano com o ensino de cinema em aulas de artes visuais. Temos uma fada madrinha, sempre no grupo que é a professora Marta Chamadelli, aposentada bibliotecária, que sempre nos abraça a todos e mantém essa união e essa alegria e esse trabalho coletivo. Nós desenvolvemos na pesquisa um projeto que chama Currículo e Linguagem Cinematográfica na Educação Básica, que pesquisa atividades de introdução ao cinema dentro e fora da escola com professores e estudantes e trabalhamos na extensão levando-se às escolas à Cinemateca do Museu de Arte Moderna, trabalhamos na parte das enfermerias pediátricas do IPPMG, da UFRJ, que é o Instituto de Pediatria, e no Hospital Universitário, na parte geriátrica, com um cineclube também semanal. Trabalhamos com duas escolas municipais, uma que a Marta vai apresentar e a outra uma escola rural, duas estaduais e duas federais que trouxeram esse interesse e a gente trabalha muito junto porque é um saber que não preexistia como antecedente de trabalhar com cinema com estudantes e professores cegos ou de baixa visão e surdos e de baixa audição. Queria muito recomendar, embora a página está sempre em construção e sempre na atualização e Cris tem trabalhado muito para que todo estivesse pronto para hoje, mas sempre tem muita coisa para atualizar e Cris está com um bebê, Cris uma das nossas bolsitas, Cris Correia, mas queria divulgar a página www.cinead.org porque nela a gente está disponibilizando também as tesis e as dissertações, alguns livros em formato de PDF, uns 15 abecedários audiovisuais que foi em 2012 que foi feito primeiro, tinha como intenção esse abecedário audiovisual, poder compartilhar o privilégio de ter a Lamberga lá fazendo consultoria do projeto com qualquer pessoa que estivesse a partir de alguns verbetes chaves para se pensar no cinema e educação. Isso foi virando uma febre e a gente hoje pensa até em formatos de tesis como abecedários e acho que como produto desse pós-doutorado que eu concluí agora em março vamos apresentar uma plataforma onde esse material vai estar absolutamente disponível para baixar com os abecedários, com as entrevistas em post-cad, em formatos de post-cad e acredito que temos fundamentalmente que conhecer e disponibilizar esse material que a gente pesquisa hoje. Por isso eu queria também me referir a um espaço comum, não sei se já estou passada, Patrícia, como estou? Falta? Não, me passei, já entendi. Quatro minutos? Bom, eu queria assim, em breve vão ficar todos os acervos que eu estou mencionando, mas talvez um muito interessante para todos nós é o acervo do INSE, do Instituto Nacional de Cinematografia Educativa, criado nos anos 30 por Roquete Pinto e colocado no qual Humberto Mauro trabalhou producendo mais de mil documentários dos Bracis, né? Era para a grande intenção e com uma qualidade excepcional em termos pedagógicos e em términos também do cinema, era uma maneira de mostrar essas diferenças, essa diversidade enorme desse país que tem um tamanho continental e que efetivamente nos anos 30 seria ainda muito mais difícil de imaginar como em outra ponta do país as coisas poderiam ser tão diferentes. esse é um acervo fundamental é um acervo que a gente pode acessar via Cinemateca Brasileira ou via CTAB que é o Centro de Tecnologia Audiovisual do Rio de Janeiro os dois órgãos dependentes da Secretaria Audiovisual queria falar rapidamente mas pode ficar para as perguntas que temos uma lei de cinema na escola que obriga a exibir duas horas de cinema nacional por mês e que participamos da elaboração de uma proposta de regulamentação dessa lei em 2015 com uma equipe do Ministério de Educação uma equipe do Ministério de Cultura e cinco membros da sociedade civil e depois do intenso trabalho entregamos um documento pessoalmente presencialmente ao conselheiro Caligari na época no Conselho Nacional de Educação em maio poucos dias antes do Golpichman e então dorme essa proposta de regulamentação dessa lei ainda dorme mas é algo que está fervilhando e nós propunhamos nesse projeto entre outras coisas criar um acervo audiovisual escolar livre ou seja criar uma plataforma livre acessível colaborativa onde as pessoas pudessem colocar seus filmes e também assistir filmes e que tivessem um carimbo make-me-que para fazer uma sorte de curadoria dos materiais mais indicados mais orientados porque hoje como nunca a gente materializa esse relato de Eduardo Galeano quando Diego pede para o pai me ajuda a ver ao chegar à praia pela primeira vez subir as dunas e se encontrar com o mar ele pede me ajuda a ver e efetivamente hoje nós precisamos ajudar a ver nesse mar infinito de informações de imagens e me parece fundamental então assim outro outro espaço onde muitos projetos colaborativos de imagens vão ficar disponíveis é a rede Kino que é a rede latino-americana de educação cinema e audiovisual que foi criada pela professora Inês Teixeira e Milene Guzman Inês Teixeira da UFMG e Milene Guzman da Universidade Estadual do Sul da Bahia e fizemos uma equipe grande com Rosalia Duarte e o pessoal do Cine Duque que esse ano faz 50 anos foi uma equipe de mulheres sobretudo e hoje disponibiliza e coloca em contato muitas iniciativas escolares e de educação não formal com cinema e imagem e estaremos nos reunindo entre 26 de agosto e 31 de agosto desse ano virtualmente também mas disso podemos falar depois não vou tomar mais tempo da noite obrigada muito obrigada então eu já eu queria então pedir as pessoas que estão nos assistindo pelo site pelo site não pela página do Facebook da Faculdade de Educação que anotassem perguntas porque nós abriremos depois das exposições abriremos para perguntas então seria muito interessante eu mesmo já tenho algumas questões aqui para a Adriana porque ela nos disponibilizou uma série de acervos de filmicos mas que a gente aí também tem todo um trabalho importante para a gente discutir teorizar um pouco sobre essa relação da cinema escola então eu vou passar a palavra para a Marta e depois a gente seja anotando as perguntas para a gente poder continuar o debate obrigada 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 boa tarde em nome do Vidigal eu agradeço ao PPGE e ao Cinead por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês todos obrigada Adriana obrigada Patrícia e a minha intervenção nessa live por razões que vocês vão entender logo a seguir ela será lida nas palavras de Merve viver sobre a ocupação contemporânea é experimentar uma condição permanente de viver na dor estruturas fortificadas postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação interrogatórios e espancamentos toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas todas as noites do anoitecer ao amanhecer soldados patrulhando as ruas escuras assustados pelas próprias sombras crianças cegadas por balas de borracha pais humilhados e espancados na frente de suas famílias soldados urinando nas cercas atirando nos tanques de água dos telhados só por diversão repetindo eslogans ofensivos batendo nas portas frágeis de lata para assustar as crianças confiscando papéis ou despejando lixo no meio de um bairro residencial guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteira sem motivo algum ossos quebrados tiroteios e fatalidades um certo tipo de loucura um certo tipo de loucura vocês conhecem essa realidade? é de guerra? qual guerra? em que países? em que tempos? pois bem essa é a realidade da maioria dos meus estudantes sou professora de educação física em uma escola municipal de primeiro segmento na favela do Vidigal onde desenvolvo o projeto Cinead desde 2012 como Adriana sempre diz habitar os espaços da educação com arte implica uma responsabilidade em reinventarmos nós mesmos e o mundo com os outros eu penso que é isso que vem acontecendo comigo desde 2015 quando decidimos pesquisar a história da favela com cinema na escola o que resultou no documentário escolar paraíso tropical Vidigal e que gerou toda uma série de encontros de potentes encontros encontros encontro na escola com antigos moradores ativistas que lutaram pela não remoção da favela para o subúrbio de Santa Cruz Antares em plena ditadura militar em 1977 encontro com arquivos filmicos desta época da favela guardados guardados por mais de 40 anos em uma caixa de isopor e recuperados pelo projeto de cinema em parceria com a Cinemateca do MAM sob a tutela de Hernani Heffner o material fazia parte do acervo pessoal de Felícia Krumholz uma das idealizadoras do Cineduc e agora faz parte do acervo da Cinemateca sob o lote da Associação dos Moradores da Vila do Vidigal Encontro dos jovens estudantes e dos antigos moradores ativistas com a exibição deste material restaurado e finalmente as filmagens do novo documentário sob a supervisão da professora da ECO UFRJ e cineasta Anitta Leandro nas filmagens são os arquivos filmicos e sonoros que entrevistam os personagens que deles fazem parte toda essa história está contextualizada na tese que estamos desenvolvendo no PPGE desde 2017 nos perguntamos o que pode um projeto de cinema na escola da favela quando pesquisa a história desta favela 2020 seria o ano reservado para a montagem do filme porém o mundo hiperglobalizado vê explodir a pandemia do coronavírus e com ela estamos vendo como a necropolítica escolhe quem vai viver ou morrer é a ideologia da riqueza que comanda é a lógica do progresso Walter Benjamin um dos pilares do nosso trabalho já enfatizava que não há luta pelo futuro sem memória do passado aniquilando a ideia de progresso pela postulação de que o materialismo histórico deveria se diferenciar dos hábitos burgueses enfatiza que o conceito fundamental não é o progresso mas sim a atualização a concepção da evolução contínua da civilização na ideologia do progresso é considerada por ele como uma catástrofe contínua da história nas últimas semanas mesmo com o número de mortes pela covid-19 aumentando drasticamente as favelas cariocas tiveram intensos tiroteios com mortes todos aqui sabem o caso João Pedro em São Gonçalo a chacina no Alemão o jovem Rodrigo Serqueira que entregava cestas básicas na cidade de Deus o filho da moradora que fabricava máscaras para a comunidade no Vidigal e mais recentemente em Pernambuco o menino negro Miguel de apenas cinco anos filho da empregada que foi colocado sozinho no elevador pela patroa e saiu à procura de sua mãe que passeava com os cachorrinhos da madame por que Miguel estava na casa por que Miguel estava na casa da patroa de sua mãe ou melhor por que sua mãe estava trabalhando em plena quarentena a gente é mão de obra nós não somos cotados como gente Carlos Duque um homem negro de 78 anos ex-presidente da associação dos moradores da vila do Vidigal quando das filmagens do nosso documentário a gente é mão de obra nós não somos cotados como gente Carlos Duque é um dos moradores ativistas pela não remoção da favela em plena ditadura militar a vitoriosa luta da favela do Vidigal contra sua remoção para Antares pôs fim a essa política de remoção das favelas da zona sul evitando que trabalhadores pobres e negros fossem levados para conjuntos habitacionais longínquos e precários retornando a questão por que Miguel estava na casa da patroa de sua mãe ou melhor por que sua mãe estava trabalhando em plena quarentena pois é o isolamento social sequer foi garantido para uma parcela da população o chefe máximo da nação brasileira contrariando todas as determinações da OMS propõe o fim do isolamento social quem vai ser escolhido para morrer ele o inominável como alguns o chamam convoca manifestações pró-ditadura comparece as aglomerações por ele contoamadas distribui aperto de mão e gotículas de sua saliva no meio da pandemia exonera o ministro da saúde que apesar de ter sido a favor do fim do SUS estava de acordo com as determinações da OMS o país aturdido bate o canelas o novo ministro adepto do sistema privado de saúde é apenas um fantoche que após o vídeo da fatídica reunião de 22 de abril onde sua fisionomia delata seu total estado de aturdimento viria a pedir demissão o chefe maior da nação interfere na polícia federal provavelmente para salvaguardar a reputação da sua família o ministro da justiça pede demissão nossa quarentena é nada monótona se não morrermos do coronavírus morreremos do coração pois bem o ministro da justiça em cadeia de tv faz uma delação premiada agora turma de apoiadores do presidente se divide e aturdida a classe trabalhadora se vê uma vez mais à deriva a fome cresce presencia uma triste cena famílias inteiras com crianças inclusive enfiam suas mãos nas caçambas de lixo dos caminhões de lixo dos supermercados sob o risco até em perdê-las pela compactação dos dejetos que tentam salvar para sobreviver é a fome a fome sim é a fome desde o golpe jurídico parlamentar e militar de 2016 está em curso no Brasil um crescente estado de exceção necropolítica é o tiro na cabecinha que na verdade nunca deixou de existir no Brasil só que agora a turma saiu do armário é explícito é triste é perverso é genocida a essas alturas vocês devem estar se perguntando mas o que tudo isso tem a ver com a sua pesquisa eu vou logo avisando entre no site do Cinead e vejam as produções do projeto de cinema da escola do Vidigal eu tenho mais perguntas que respostas qual foi o papel da grande mídia corporativa no golpe de 2016 esteve está a serviço de quem por que essa mídia coloca no ar diariamente as manifestações antirracistas que estão acontecendo ao redor do mundo por conta do sufocamento do negro americano George Floyd e simplesmente ignora o genocídio da juventude negra brasileira se fosse eu meu rosto estaria estampado na TV diz Mirtz mãe do pequeno Miguel de apenas cinco anos que morreu por responsabilidade de sua patroa se fosse eu meu rosto estaria estampado na TV retornando à pesquisa penso que é necessário o conhecimento do passado para o enfrentamento do presente esse foi o mote do projeto de cinema da nossa escola desde o seu início é disso que se trata a nossa pesquisa a busca da elaboração de uma memória do reconhecimento da nossa história o documentário vem com essa função historiográfica memorialística política tem essa função inclusive porque embora eu seja branca classe média e não moradora da favela trabalho no território fazem 20 anos não é um projeto um filme uma tese sobre o Vidigal é um projeto um filme e uma tese com o Vidigal com a descoberta e a restauração dos arquivos fílmicos e sonoros da época da tentativa de remoção da favela em 77 e 78 decidimos por realizar um filme documentário com os antigos moradores ativistas durante as filmagens confrontamos os entrevistados testemunhas dos acontecimentos com material de arquivo encontrado rodado na época da remoção nossa opção foi confrontá-los com as imagens super 8 com as fotografias e com os arquivos sonoros de então com a intenção de que a fala deles fluísse a partir deste encontro e não fosse induzida por perguntas nossas como diz Anitta Leandro os arquivos serviram como um pretexto para a fala e como uma barreira ao discurso pré-concebido podemos considerar esse modo de realizar as filmagens como uma metodologia e a utilização dessas imagens como um dispositivo podemos dizer que se aproxima de um método antropológico vai ser interessante passar para o pessoal de lá de fora porque principalmente para o pessoal do calçadão que é aqueles brancos que tem racismo com a gente para sentir o que a gente passa aqui na favela que os poliças entram dando tiro na nossa cabeça e aí depois fala que não é eles e quem fica passando necessidade é a nossa família Esther 12 anos quando da montagem de exercícios de pensamento uma montagem dos arquivos pelo projeto de cinema da escola e também disponível no site do Cinead o cachorrinho trouxe uma certa realidade e a história né eu me sinto como se eu estivesse agora lá no Vidigal bem questões como racismo violência moradia pobreza são elementos presentes nas imagens o que nos interessa falar é sobre essa ausência de reconhecimento da população negra afetada pelo discurso da supremacia branca a morte naturalizada que os negros morram que as crianças sejam assassinadas se tornou normal aliás como está na moda uma antiga nova normalidade ou o chicote só mudou de mão como disse Carlos Duque em nossas filmagens uma voz ecoou na favela João Vitor Nascimento estudante egresso da nossa escola mataram o Neira mataram o Neira um homem trabalhador que foi alvejado porque procurava seu filho em meio a tiros desesperado mas como diz o ditado todo preto se parece a polícia vai e atira achando que era bandido mas era o Neira trabalhador procurando seu filho a favela gritou é o Neira morador infelizmente mais uma família chorou eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci e ter a consciência que o pobre tem seu lugar mas que lugar se eles sobem para nos matar nos humilhar mas hoje a favela vai fazer uma prece porque aqui o povo perece pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver Neira presente em abril de 2019 o gari comunitário Neira foi assassinado pela polícia ele estava atrás do filho de 13 anos nosso estudante que tinha saído para comprar algo muito querido por todos no morro sua morte gerou a reação instantânea da comunidade que desceu para protestar na praça a repressão policial também instantânea e muito violenta como de costume deu fim à manifestação mães corriam com seus filhos no colo fugindo das bombas mas o movimento tomou força e criou o belíssimo ato parem de nos matar no calçadão de Ipanema o movimento no desdobramento da ação tornou-se um fórum permanente do qual eu me orgulho em fazer parte destaco agora falas dos estudantes por ocasião da montagem de Vidigal exercícios de pensamento caramba tia a gente ia morar aí é? parece uma prisão ué por que essa confusão? por que queriam nos tirar daqui? a gente é pobre né? minha avó estava aqui nesse tempo ela quer ver essas imagens aí tia e não tinha água não? não tinha luz? Marta bota na fala do cara a imagem do povo sendo removido no caminhão de lixo porque é isso que ele está falando né? gosto do estilo sim é a cavela de hoje bota o estilo sim esse tiroteio de sábado à noite foi perto da minha casa tive que me esconder embaixo da cama eu fui pro banheiro é horrível morro de medo outra criança diz já ter se acostumado toda montagem foi sendo construída junto aos estudantes nela estão presentes áudios das reportagens da época da tentativa de remoção trechos dos áudios da entrevista de Carlinhos Pernambuco ex-presidente da associação já falecido e imagem super oito da época ninguém falava não senhor todo mundo falava sim senhor nós juntamos e falamos não senhor nós quatro pro governador falamos não senhor os quatro a que Carlos Duque se refere nesta fala capturada em nossas filmagens são ele Carlos Duque Carlos Pernambuco Mário Sérgio Teixeira da Luz e Armando Almeida Lima ex-presidente da associação também fazem parte Paulo Muniz e Cláudio Lima da Silva geração posterior de presidente da associação e Ninho William de Paula e Bárbara Nascimento entre outros moradores ativistas no Morro do Vidigal a boca está seca impossível não refletir sobre o lugar que moro após o trabalho mesmo em dias de tiroteio volto para minha casa no asfalto enquanto os estudantes permanecem com os tiros frequentes em suas cabecinhas logo ocorre-me uma questão se ao invés de vírus fossem bombas e tiros estaríamos nos preocupando com educação remota em um contexto de guerra em seguida diversas inquietações educação remota para quê? para quem? por quê? quem lucra com isso? quando entramos nas lives do prefeito ou da Secretaria Municipal de Educação os nossos estudantes ou seus responsáveis que aparecem por ali ali estão na verdade com interesse sobre a sua sobrevivência os assuntos indagados por eles não importando os temas das lives giram em torno de Bolsa Família recarga de cartão merenda já essas secretarias cobram dos professores procedimentos de educação remota que não atingem aos estudantes devido aos mais diversos fatores entre eles a fome condições de moradia ausência de equipamentos apropriados para receber os conteúdos falta de internet e etc não podemos nos esquecer que é a classe trabalhadora precarizada que está na fila da migalha dos 600 reais retirada a duras penas do desgoverno federal enquanto as favelas se auto-organizam no combate ao covid-19 como por exemplo o estudante egressa da escola municipal Joaquim Nabuco Thiago Firmino que comprou equipamento similar ao chinês para higienizar os becos e vielas da favela Santa Marta onde mora ganhando as páginas do jornal do mundo dos jornais do mundo o estado se faz ausente ou melhor presente com tiros e bombas é a necropolítica que escolhe quem vai morrer ou viver que aproveita as mortes por covid noticiadas pela mídia para passar a boiada desregulamentar as leis ambientais privatizar o banco do Brasil evangelizar os meninos nos quilombos odiar os povos indígenas prender os governadores fechar o STF e outras barbáries já em fase de realização nas palavras do coletivo de estudos em marxismo e educação em uma pandemia de tamanha letalidade o objetivo fundamental de todas as políticas públicas não pode ser outro se não a garantia da vida e da saúde coletiva assim o Polemarx preconiza que a desfeito das formas do uso das tecnologias alguns pontos que dizem respeito às condições de vida antecedem-nas como por exemplo situação de moradia e condições de estudo acesso à internet precarização do trabalho dos profissionais da educação portanto o tema das aulas remotas ou por outras modalidades de EAD somente poderia ser discutido a partir das condições de vida de professores e estudantes um grande amigo que eu conheci aqui nesse programa o professor Rodrigo Lamosa costuma dizer que o ensino remoto é para a educação e especialmente para as escolas e universidades bem como o trabalho remoto é para o mundo do trabalho a porta para o inferno e o diabo muitas vezes é sedutor já Flávio Migliatio em sua carta testamento nos faz uma grave advertência cuidem das crianças de hoje cuidem das crianças de hoje indago-me quem são as crianças de hoje que precisam ser cuidadas a educação remota as atinge pelo que é que eu professora de educação básica pública e pesquisadora em cinema educação de uma universidade pública devo lutar obrigada muito obrigada obrigada Marta essa sua leitura muito emocionada muito própria para o momento atual em que tantas vidas não importam não só as vidas negras mas muitas outras vidas a gente está aqui tentando falar um pouco de muitas coisas e realmente a gente sabe o quanto você traz toda essa emoção de quem vive com essas crianças e vê-las crescer e serem também mortas quantas crianças você já não teve que chorar a morte mas a gente vai continuar aqui na nossa agora no debate agradecendo e já sabendo o quanto é difícil para a gente também nesse momento buscar esse diálogo a gente sabe que isso é tão tão difícil para todos nós passar por uma pandemia e um momento político tão delicado bom eu queria que a Jordana daqui a pouco vai entrar com algumas perguntas mas muitas pessoas passaram pelo site até onde a gente contou tinha o 90 e alguma coisa eu queria então que a Adriana falasse e Marta também mas assim é muito interessante quando você Adriana você vai falar essa questão que eu achei muito pertinente da seleção das obras de cinema né porque eu também trabalho com literatura a gente sabe assim que a gente dentro da toda a produção cultural né até o próprio adorno chama de indústria cultural né a gente tem muita coisa que que não nos é não se torna experiência no sentido bejaminiano né aquela coisa que é passa e a gente nem lembra né não é algo que nos afete que nos transforme né e eu acho que quando você fala é habitar os espaços de educação e arte né a gente tá falando o cinema a gente tá falando aqui de uma escola de cinema a gente tá falando da arte como um todo né que nos afeta que nos atravessa de uma forma sensível feito você Adriana começou inclusive a fala falando disso né então eu queria que você falasse um pouco de seleção né e da importância né porque você tava falando desses acervos e eu entendi que não é à toa que você tá falando deles né porque nós temos aí um o que vamos ofertar nas escolas pras nossas crianças né não é qualquer filme não é qualquer coisa não serve qualquer coisa né então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão aí depois a Marta também pode falar também sobre esse comentário né que eu sei também que vocês têm aí uma no no Cinead uma 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 forma de trabalhar a escola de cinema com a sensibilização também talvez possa falar um pouco dessa da sensibilização para a produção das crianças também né e aí fica um pouco aí pra vocês trazerem um pouco mais dessa discussão do cinema escola nessa perspectiva da perspectiva da qualidade artística né microfone Adriana obrigada Patrícia obrigada Marta e penso que sim que a gente é professora a gente é pesquisadora e a gente também é curadora então dessa maneira nós aproximando-nos dos profissionais dos próprios cineastas dos preservadores e das instituições que trabalham com cinema no nosso caso a gente consegue fazer algumas curadorias que otimizam esse encontro dos estudantes e dos professores com as obras então eu gostaria destacar que há muito material disponível repito a gente cada vez mais tem plataformas de baixo custo para acessar mas há plataformas maravilhosas às vezes pouco conhecidas e uma delas é a plataforma do próprio arquivo nacional por exemplo no arquivo nacional a gente tem materiais incríveis o domínio público oferece tanto material audiovisual como de áudio e documentação que às vezes é pouco utilizado por as escolas o banco de conteúdos culturais do INSE que eu mencionava que tem pelo menos 400 filmes disponíveis restaurados desse instituto de cinematografia educativa criado por Roquete Pinto e que Humberto Mauro dirigiu também e um acervo que não é apenas acervo mas também acervo e plataforma é a TV Escola que é uma plataforma e que oferece dentro da diversa de todas as dimensões de todas as camadas que ela tem também disponibiliza filmes e um espaço para montar para editar com orientações e de alguma maneira a TV Escola é uma figura que com tudo que ela sofreu e se transfigurou nesse último ano ela ainda preserva funcionários de muito respeito e conteúdos de muito valor então a TV Escola tem um interesse duplo por um lado oferece essa opção digamos da plataforma digital mas também é TV e é TV digital e é TV que tem sinal ainda analógico então no último censo do INEP por exemplo onde a conectividade indicava valores insignificantes de 50% alguma coisa assim um pouco mais se reconhecia que um 80% das famílias tinha TV e tinha sinal pelo menos analógico então eu penso que num momento como este é um momento de compartilhar as produções de cultura e de conhecimento nacional por todos os meios que seja possível dirigido não apenas a estudantes e professores dirigidos a toda a sociedade com informações sobre o que está acontecendo com informações sobre cuidado com conteúdo cultural porque as TVs públicas e as TVs universitárias e a TV escola são dispositivos talvez um pouco anacrônicos para quem já se movimenta com outro tipo de tecnologia mas talvez sejam dos mais democráticos a rede quino quando tem seus encontros anuais os filmes que mandam os estudantes das escolas circulam pela TV escola durante boa parte do ano então a TV escola tem uma receptividade para essa nossa área de cinema educação tem um interesse e efetivamente consegue chegar não sabemos se todo mundo assiste mas pelo menos na nossa responsabilidade de tornar público o que de todos a TV escola não pode ser esquecida tem filmes que voam que vem que é uma plataforma também que está associada ao festival de cinema infantil de Florianópolis tem a Cinemateca Capitólio com todo o material que trabalha no programa de alfabetização audiovisual de Porto Alegre que é o maior programa de cinema de educação do país que articula a esfera do Ministério de Cultura com a Secretaria de Educação com a Secretaria do município com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul e com a Cinemateca Capitólio em um programa único para levar cinema totalmente curado e para também distribuir e compartilhar esse cinema que se produz então acho que a gente tem que ter uma admiração muito grande pelo que se faz em outros países também como México que tem uma Cinemateca fantástica tem uma filmoteca na Universidade Autônoma de México incrível e disponibilizar esses materiais cada vez mais porque esses materiais se encontram para um acesso restrito nesse quesito quem desponta é a Cinemateca Nacional de Chile que tem praticamente todo o seu acervo disponível e que tem o programa Escola Alcine por exemplo que consegue chegar às escolas e trabalhar com material porque está acessível e Uruguai por exemplo também tem um dispositivo dentro do Ministério de Educação que faz essa curadoria dos materiais e ainda forma professores voluntariamente de qualquer nível de ensino e em formato permanente com o programa Cine Educa então assim a gente tem muitas iniciativas muitas iniciativas na Argentina temos a plataforma Cine.ar e também tiveram muitos materiais no dispositivo de distribuir filmes em todas as escolas públicas um acervo pedagógico filmico que se desenvolveu e que chegou às escolas então acho que a gente tem muito que aprender com nossos países vicinhos e amigos no sentido de tornar acessível e ajudar nessa curadoria Marta você quer falar depois eu queria falar Marta depois eu vou passar a palavra para Jordana que é a nossa técnica em assuntos educacionais e que está aqui comigo nessa coordenação desse trabalho das conversas com a pós-graduação mas vamos aí a Marta aproveitar aquela pergunta então falar um pouquinho sobre essa o que a gente coloca na tela para os nossos estudantes assistirem aliás como diz Marcellin Simons o que a gente coloca sobre a mesa o que a gente dá a ver aos estudantes então eu quero falar no caso do Vidigal o que a gente dá a ver na tela ou seja o que a gente coloca sobre a mesa a gente tem feito cineclubes mensais com os filmes da programadora Brasil que dentro do pacote das escolas de cinema a gente recebeu todos os catálogos da programadora e a gente tem inclusive a Fernanda da Umeuzuki que trabalhava com cinema no hospital que fez um cardápio fílmico justamente negociando com as crianças esses filmes diferentes do que é blockbuster do que elas estavam acostumadas a ver então no Vidigal a gente faz cineclubes mensais com os filmes da programadora Brasil mas eu também queria destacar lembrando Walter Benjamin a questão da experiência que nos afeta e nos transforma eu queria destacar uma experiência que eu tive na faculdade de educação agora quando do doutorado quando me foi apresentado o filme limite de Mário Peixoto e eu fui completamente transformada e capturada pelas imagens pelas belíssimas imagens fiquei assim písica inclusive comecei a procurar tudo 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 relacionado ao Mário Peixoto ao filme a limite vi documentários comprei livro no Cebo comecei a ler porque ele também escreveu livros ele é chamado Homem de um Filme Só que é o limite uma obra-prima e eu levei o filme para as crianças não é um filme infantil mas eu levei é um filme de duas horas cinema mudo e foi muito interessante a experiência com as crianças elas foram completamente tocadas pelas imagens ao ponto de eu tive que interromper porque eu tive que fazer em duas sessões e ao interromper a sessão uma das crianças falou o terceiro ano do ciclo falou assim tia tia esse filme tem na internet eu falei ué mas por que aí ele falou não porque eu quero ver ele é muito diferente eu só estou acostumada a ver comédia eu quero ver esse filme então ele foi passado em duas vezes e quando eu cheguei para dar aula na outra semana a professora da turma deles veio correndo em minha direção com vários trabalhinhos deles dizendo o que você passou para eles que filme foi esse porque eles chegaram na sala eu não consegui dar aula eu tive que falar para eles fazerem desenho e escrever sobre o filme né então essa é uma experiência bem bacana a mesma coisa parecida aconteceu com um homem com a câmera de Vertov também foi um filme é de uma hora de duração foi foi colocado uma vez só mas também é um filme que também usa não é um filme infantil mas os capturou né e para você Patrícia eu quero falar uma experiência da literatura infantil né que também foi muito interessante porque quando o colégio se debruçou no ano de 2015 para pesquisar a história do Vidigal porque foi uma pesquisa da escola inteira né o colégio como um todo abraçou então a gente começou a pesquisar Vidigal quem foi Vidigal né o policial na corte esse que deu o nome recebeu como recompensa as terras ao pé do morro dos irmãos dos monjos beneditinos porque caçava escravos nos quilombos porque batia nos escravos um belo dia eu estou lá na minha sala de educação física e me vem um menino do terceiro ano da sala de leitura com o livro Quilombo do Leblon da Luciana Sandroni né e vem tia tia o Vidigal está aqui nesse livro o major Vidigal está aqui nesse livro então também acho que é uma experiência que me marcou com essa potência do cinema na escola para além do próprio cinema né é isso pois é você vê né a gente levando ampliando esse olhar né você traz uma ampliação né você permitiu que eles tivessem uma outra possibilidade de de fruição estética né Jordana você gostaria de fazer perguntas das pessoas que estão lá assistindo lá porque tá passando no nosso na nossa página da faculdade de educação e a Jordana tá pegando lá as perguntas elogios comentários oi tudo bem gente gostaria de parabenizar a professora Adriana Fresquet e a Marta ótimas falas assim trabalho primoroso Marta parabéns assim muito emocionante também fiquei muito emocionada e realmente assim todas as vidas importam mas infelizmente a carne mais barata do mercado é a carne negra né são as mulheres negras que sofrem a maioria das vezes violência obstétrica que são violentadas teve a Cláudia né que foi arrastada pelo camburão da polícia o seu corpo arrastado por quilômetros a gente teve várias cenas e momentos né da vida carioca em que infelizmente os negros são os que são mais penalizados pela violência policial pela ação genocida do Estado né por essa necropolítica né então eu acho que a sua fala vai é muito forte né ela mexe muito com a gente né principalmente a gente que no mundo inteiro né no Brasil inteiro mas principalmente a gente que vive nessa cidade onde a desigualdade social ela tá sempre lado a lado né e a gente nós tivemos muitos comentários e elogios aqui a fala da Adriana e e a fala da Marta muitos elogios muitos mesmo gente nós tivemos mais de 100 comentários mas eu destaquei dois porque foram dois comentários internacionais né que é do Sérgio Blaque eu não sei se é muito assim que fala né porque é um nome uruguaio que ele fala ele manda um abraço de Florida Uruguai e do Cine Educa CRP Centro né a Maria Claudia Orsi também manda um abraço de Santa Fé Argentina e a professora Monique Andres Nogueira manda também é um abraço elogia bastante como são informações muito ricas e agradece né e nós também temos aqui uma pergunta do Alex Santos que ele pergunta eu vou ler a pergunta dele como a faculdade de educação do UFRJ o Cine Educação o Cineade podem atravessar a vida cotidiana e potencializar uma pedagogia do encontro no sentido de fortalecer a coletividade nas comunidades da periferia articulada com o processo de emancipação humana a disseminação do cine clubismo ou uma retomada dele estaria no plano desses possíveis atravessamentos e aí eu aproveito também para fazer a minha pergunta eu fiquei muito curiosa assim ouvindo a fala da Marta como tem sido assim como a escola recebe esse projeto como os professores se envolvem nesse projeto no Vidigal como é que é visto pela escola como é que a escola acolhe como é essa relação do Cine Club com o espaço da escola principalmente a equipe de professores pode responder aí obrigada Jordana vai você Marta então Jordana é como que a escola recebe o projeto né é você pegou numa questão um X porque é até difícil falar a escola não recebe de uma forma assim tranquila pelo menos não inicialmente né porque desestrutura um pouco o funcionamento da escola né mexe com a estrutura da escola mexe com tempos levanta indagações enfim mexe com a rotina escolar né então a princípio nós tivemos bastante dificuldade para implementar o projeto na nossa escola não foi tranquilo tivemos dificuldade até até mesmo por parte das crianças né aquelas que iriam participar do projeto ou não enfim mas essas questões elas foram sendo equacionadas e e a partir de 2015 quando a escola realmente abraça o projeto por isso que eu acho que aí foi um marco que diferenciou né a partir de 2015 quando o projeto é é em pesquisar a história do Vidigal do Vidigal a partir do cinema a escola inteira se envolveu né então os professores fizeram produções os professores com seus estudantes fizeram produções eles foram filmados eles estão presentes nas imagens de paraíso tropical Vidigal quando a gente passou o filme esse documentário escolar para a escola já era final do ano e a gente passou pela primeira vez na última reunião de pais foi uma emoção professores que não se falavam fazia anos se abraçavam né os pais falavam ah não conhecia essa história ai poxa tem outra história para te contar né os estudantes super felizes porque estavam em cena né isso também é muito interessante porque o filme está aí e e é deles né é um retrato deles então assim toda vez que a gente passa foi em 2015 mas quando eu passo agora para as crianças que estão ingressando que estão na educação infantil ou que estão no primeiro ano elas se reconhecem em cena né é o universo delas então isso também foi muito interessante eu acho que que essa aposta em pesquisar com cinema a história da favela foi muito benéfica ao próprio projeto de cinema né ao desenvolvimento dele na escola e e também é muito interessante perceber como que nas imagens de arquivo que o que o projeto é recuperou restaurou em parceria com o MAM quando a gente passa mesmo para as crianças pequenas as imagens de antigamente né de 40 anos atrás então imagens que hoje o Vidigal é completamente diferente inclusive nas filmagens dos dos antigos moradores eles falam nossa era lembra que a gente ia por cima das árvores do 14 até não sei onde de uma localidade a outra eles iam como Tarzan eles contando a gente ia só por cima das árvores de uma localidade para outra era tudo mato e hoje em dia não é mais isso né mas é interessante ver como crianças bem pequenas crianças crianças de educação infantil primeiro ano vendo essas imagens de antigamente reconhecem falam assim e ali ali é o restaurante onde a minha mãe trabalha só que o restaurante não está lá mas ele reconhece pelo muro da escola Almirante Tamandaré aquela localidade né então assim é muito interessante não foi fácil implantar o projeto mas hoje ele ele flui digamos assim hoje ele está fluindo e o que também é ele foi para além da escola né ele foi para além da escola isso isso foi muito legal foi muito bacana me inseriu inclusive enquanto professora num outro lugar né um lugar que embora eu trabalhasse lá há tantos anos eu não tinha muito bom muito bom Adriana Alexi essa pergunta é uma pergunta para outra live inteira e eu convido você e a toda a equipe para a gente pensar nessa sua pergunta juntos e levar ela como proposta para a faculdade de educação eu vou querer tomar se dá uns últimos minutos a palavra para lembrar de um acervo que eu anotei aqui enorme e por estar tão grande acabei passando para logo para outros que é o acervo de vídeo nas aldeias vídeo nas aldeias tem o material audiovisual e tem o material para o professor para os estudantes trazendo uma riqueza enorme dos materiais audiovisuais produzidos pelas diferentes aldeias aldeias que compartilham entre si as produções eu acho que nesse momento nós temos que inspirar-nos nas velhas missões civilizatórias com essa palavra horrorosa e colonizadora mas com espírito de compartilhar não se levavam os próprios quadros se levava todo o material que se tinha na cidade se levavam filmes para os lugares onde não chegavam essas obras então acho que assim tem projetos como semente cinematográfica de uma pessoa com o projeto cinestésico da Paraíba como tantas outras iniciativas que tem em Brasília a Marcela Borela a Patrícia Barcelosa entre outros que já desenvolvem iniciativas desse tipo e que levam o cinema como essa tela brasileira para onde o cinema não chega onde o cinema não está eu acho que as escolas hoje se tornam esse espaço esse cantinho onde a gente pode fazer delas um lugar de devaneio devaneio no sentido de sonhar com olhos abertos de escurecer a sala para transformá-la no avesso do mito da caverna como disse o Ian Masquelin já que Marta citou o mito da caverna pretendia levar as pessoas para fora para identificar a luz a ideia de masquelar em cima elevar os estudantes para dentro da caverna para que no escuro possamos iluminar e concentrar atenção naquilo que queremos pôr sobre a mesa que não são outra coisa que miniaturas do mundo como Benjamin dizia as miniaturas do mundo o que selecionamos o que recortamos do mundo e queremos dar com nossa paixão com nosso conhecimento e hoje seria o que botamos na tela também além da mesa isso não sei se a Jordana tem alguma pergunta do público mas a gente teria que nesse momento de pandemia da gente essa reclusão para alguns é impressionante você estava falando da telenovela certamente aumentou muito também essa acesso a Netflix e esses outros espaços de disponível de filmes disponíveis porque eu até no outro encontro eu falava a gente o Bakhtin vai falar que ciência arte e vida tem que fazer está no sentido é uma unidade que vai ser a nossa própria unidade a gente quando põe a ciência muito apartada da arte a arte da ciência e da própria vida a gente cria aí um fosso e a gente precisa muito da arte nesse momento e o cinema tem sido uma opção muito incrível então também nessa perspectiva que você traz da caverna eu achei bem interessante isso que a gente se concentre em outra coisa a gente se concentra naquele mundo ficcional e dali a gente também pode ter quase que o suspiro desse mundo real às vezes tão duro e ao mesmo tempo nos faz refletir também sobre esse mundo quer dizer é uma ausência presente a gente não está ausente do que está ao nosso redor ao contrário a gente também está a gente está se emocionando a gente está se mas também estamos nos autoconhecendo estamos conhecendo o outro né eu acho era mais um comentário mas é claro está aberto ainda aí para vocês claro a gente tem alguma pergunta bem por enquanto nós não temos nenhuma pergunta mas tem dois comentários interessantes a Mirna Juliana ela aproveita para falar ela diz o seguinte o portal curtas tão importante para a produção da memória de curta-metragem poderia ser outra plataforma divulgada para tratar as questões importantes nessa pandemia e a Daniela em Brasinório minha colega da faculdade de educação né Thay falou que a Multirio também é uma experiência a ser retomada o que é o que eu concordo com ela né a nossa Multirio que era um fazer um trabalho tão bacana né e o professor William Cardoso ele diz quero parabenizar Márcia e Adriana e gostaria de perguntar as duas sobre os casos em que o cinema educação abre arquivos coloniais que conformam imaginários colonizados na escola e fora dela e possibilitam intervir e desnaturalizar narrativas comprometidas com desigualdades e racismos e aproveito para dizer que o professor Ricardo não sei falar esse nome direito Castaneda que diz um dá um oi falando lá de Tunja Colômbia Obrigada Jordana Adriana Adriana pode fazer comentários enfim Marta também lógico Eu queria retomar antes de responder a pergunta eu queria retomar um pouquinho essa sua fala e dizer que quando a gente pensa sala de aula como tornar a sala de aula uma sorte de caverna assim no sentido de concentrar atenção naquela seleção das porções do mundo que queremos dar a ver e conhecer e reinventar a partir delas nós estamos fazendo um movimento de desconexão né nós vamos conectar com outra coisa e com nós mesmos e com esse grupo e ao mesmo tempo ao mesmo tempo colocamos em suspensão a hiperconectividade que as mídias e os dispositivos móveis de comunicação levam e arrastam para todos os lugares ou seja que seja um momento em que todos os olhos e todas as mentes e as sensibilidades estejam ligadas ou religadas em algum objeto que não seja estritamente da subjetividade que esteja nesse entre grupo e mundo eu acho isso muito importante hoje é tão importante estar conectado como poder desconectar tem um livro muito interessante que é o 24 barra 7 de Jonathan Crady que ele analisa esse fenômeno até de um ponto de vista bastante pessimista mas com uma relevância como é importante não entrar nesse jogo da economia da atenção como nossa atenção todo o tempo é capturada e é comercializada como a cada vez que olhamos para o celular recebemos uma propaganda e estamos sendo orientados a alguma forma de consumo como colocar essas formas de consumo em suspensão é um desafio e tanto para a escola é um desafio muito importante em relação à pergunta do Wilson eu diria que tanto os filmes qualquer filme mas tem filmes muito interessantes para trabalhar quem sabe muito disso é o Fábio Paz que trabalhou sobre a presença negra e a formação dos docentes a partir da cinematografia de Sossimo Bulbul mas que qualquer filme que a gente assiste e a gente faz uma experiência de ver e pergunta para os estudantes quando assistiram o que você viu no filme o que você percebeu o que você escutou no filme não o que você achou do filme o que você sentiu do filme essa experiência de percepção apenas e depois convidar a cada participante a parar numa escena e fazer outras escolhas diferentes as que o diretor ou a diretora fez é uma maneira de assistir coletivamente de forma silenciosa mas depois ter um momento ativo ativo propositivo como disse o Bergalá de olhar para as imagens de um modo não dado essas imagens são produto é o definitivo por acaso de se agudar uma imagem de um filme é o definitivo o que ficou como tomada de decisão de uma infinidade de possibilidades então esse gesto de olhar para um filme imaginando que você também na sua imaginação poderia fazer outras escolhas acho que cria a possibilidade diante de qualquer filme de desnaturalizar narrativas comprometidas com desigualdades e racismo acho que isso é essencial poder perceber como um enquadramento faz uma inclinação e coloca a pessoa branca para cima então a negra fica embaixo poder parar e refletir sobre isso poder imaginar que colocamos uma câmera em que o preto e o branco estão no mesmo nível ou que encontramos uma maneira de relacionar as pessoas os objetos que mudem eticamente essas questões é decisivo para fazer na escola o cinema na escola já serviu de tampa buraco o cinema na escola já serviu para ilustrações o cinema na escola já serve para entreter e divertir não vamos criticar mas precisamos nos apropriar do cinema na escola para pensar essas montagens para fazer novas escolhas para produzir pensamento e criticidade e criar a partir dele isso me parece fundamental obrigada pela pergunta Marta quer fazer algum comentário Marta eu acho que a Adriana já falou tudo falou e disse tudo só me ocorreu só ocorreu me lembrar do mestre ignorante do Rancière ao invés de explicar indagar acho que são as indagações é isso que a Adriana já falou dar o filme a ver e propor reflexões propor imaginar outras possibilidades com aquele mesmo filme e assim me ocorreu também me lembrei isso é uma coisa interessante não exatamente a ver com a pergunta mas enquanto a gente estava falando eu me recordei de um desenho animado que eu sempre quero me lembrar o nome e nunca consigo mas é um desenho animado que foi até uma moça que trabalhou no cineário que levou ela para a escola é um desenho animado tcheco é sempre que eu quero citá-lo eu esqueço a mão do Giri Trinca a mão do Giri Trinca não é o Delante Delante lembrei é o almoço que são os dois almoçando o prato e e é assim o filme é o pobre e o rico e eles vão se comendo né na verdade termina o rico comendo o pobre como a realidade e os alunos amaram esse desenho e toda vez que eu chegava na escola depois que eu passei eles vinham bota bota aquele desenho bota bota aquele desenho bota bota aquele desenho uma experiência que eles acho que precisavam exorcizar não sei se a palavra é essa sabe mas sentindo assim dessa forma então não sei porque isso me veio à mente agora enquanto a Adriana estava aí falando é importante você trazer esse exemplo que traz o o acervo do anima mundi que está disponível nas redes uma boa parte dele esse filme me lembrou também também estou esquecendo o nome dele mas esse filme fantástico que ganhou mosca em que eles colocam os pobres aquele que é coreano né os pobres a câmera está sempre embaixo né e os ricos estão sempre em cima né para chegar na casa dos ricos como é que é o nome é o paradigma é parasita é parasita é incrível também esse filme assim essa câmera que você fala ela é evidente nesse filme né Adriana eles inclusive ficam ali no subterrâneo né eles moram no lugar que é abaixo do nível da rua né e para chegarem na casa do rico é exatamente uma ladeira que sobe né isso é muito é muito visual muito visual né muito interessante sim fala Jordana tem mais uma última pergunta para a gente também já ir encerrando né sim podemos continuar também se tiver mais perguntas é tem eu também queria fazer ouvindo vocês também lembrei de duas experiências que enquanto professora eu trabalho na educação mas enquanto dou aulas dou aulas também na própria faculdade na especialização e teve duas experiências que me tocaram muito em relação ao cinema e que eu fiquei muito assim eu fiquei acho que mais mexida do que os alunos né que foi uma experiência de formação de professoras de professores uma em São Gonçalo em que a gente passou um documentário se eu não me engano iraniano que foi até a sugestão da Patrícia que é o 11 segundos né que a professora faz várias perguntas né para as crianças refugiadas no interior do Irã perguntando o que foi o 11 de setembro que a professora queria falar do 11 de setembro americano e as crianças diziam várias coisas né e aí foi muito interessante porque quando terminou de passar o documentário as professoras ficaram assim eu perguntei para elas o que vocês acharam o que vocês sentiram o que vocês e elas ficaram tão impactadas porque elas tiveram um deslocamento desse lugar do professor do documentário e ao mesmo tempo o deslocamento esse movimento de deslocamento de alteridade se colocar também no lugar da criança né isso foi uma uma situação que me impactou muito né esse movimento dos professores a potência né desse filme né e teve um outro filme que também que aí já foi o contrário eu falei poxa como a arte provoca mas como pode também uma que eu acho que até foi talvez tivesse problema deve se problematizar mais a arte também revela também o até mesmo o que eu acho que é o mais complexo do ser humano né porque eu eu estava em uma formação também de professores e passei um filme que é entre os muros da escola e tem situações muito fortes né de racismo e aí eu perguntei o que vocês acharam dessas situações o que vocês acham provocou vocês e teve um professor para minha surpresa que disse é isso mesmo eu acho que é isso mesmo essa menina negra é isso e aquilo me impactou de uma maneira que eu falei como é que pode ele achar né que ele concordar com isso né um professor da rede pública concordar com isso né e aí foi muito me deslocou totalmente né e aí eu fiquei perguntando mas por que eu acho que eu fiquei então assim mas por que me explica o que você acha né e aí a fala dele me trouxe outras questões que também me provocaram porque olha só a nossa realidade é tão dura como é que eu posso pensar outra coisa desse aluno e foi muito provocador né agora vamos voltar aqui as perguntas os comentários né tem o Antônio Magalhães ele faz a seguinte pergunta ano passado inauguramos uma experiência de cine clube em uma escola municipal de Irajá um pouco com essa visão que a professora colocou sobre o mito da caverna como a gente poderia trabalhar trocar aprender mais desaprender a ver o cinema como cineática e a Diana pergunta se essa gravação vai estar disponível depois vai vai estar disponível sim no site da faculdade de educação futuramente e na página do facebook da faculdade com certeza tá bom bom em relação primeiro que você conta Jordana acho que o cinema e de modo geral a arte dispara essas questões né e a gente tem que ter escuta tem que ter escuta para todo mundo é um momento onde as vozes têm que ser ouvidas até para pensar coletivamente esse momento de ver filmes juntos é um momento muito intenso como uma experiência coletiva e ao mesmo tempo como uma experiência singular de compartilhar ao mesmo tempo pontos de vista memórias necessidades desejos nesse sentido não é fácil administrar para o professor e dizer não tem opiniões que valem mais ou desqualificar a quem pensa diferente mas tem que contextualizar para que todo mundo entenda que há algumas posições que tem né uma 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 pedagogia mais vital né mais afirmativa menos prescritiva e isso não é coisa fácil de se fazer por isso acho tão importante que a gente faça formações que a gente sempre assista ao filme antes de mostrá-lo que a gente sempre reserve um espaço para conversar não necessariamente do que achou mas do que viu e ajudando a ver a gente chega também nos afetos e nas opiniões sobre os filmes mas sempre ver dizer o que se vê o que se escuta o que se calcula que está sem ser visto e sem ser ouvido né sons que vêm de uma fonte sonora que está em nosso campo e sabemos que a pessoa está falando com alguém mas a gente só vê uma pessoa falando na tela né esse enquadramento que acaba com esse todo visível né que trouxe o nascimento do cinema ou trouxe uma nova maneira demonstrar se não é uma nova maneira de ver tornando muito evidente que nosso olhar é sempre parcial que nós não vemos o mundo todo sempre vemos uma parcela mínima do mundo né e Antônio nós temos disponibilizado vários materiais na página do Cinead pode entrar direto pode entrar via página da faculdade tem aí um e-mail se você tiver interesse de saber alguma algum curso de formação alguma atividade pontual pode mandar por e-mail que a gente vai tentar chegar junto estar perto como é o que a gente vem tentando fazer com todas as escolas que tem interesse e atividades cinecluistas sobre produção audiovisual nesse contexto ficamos também interessados em poder trabalhar junto com você então microfone a Jordana tem mais uma pergunta e aí a Marta responde junto tá Marta vai Jordana nós temos mais uma pergunta a gente tá em espanhol eu vou tentar traduzir a Maria Cláudia se pergunta o cinema na escola para garantir o direito ao prazer estético pode fazer o público pode trazer para o público um acesso aos bens da cultura acho que é isso que é isso eu acho eu acho eu acho que Maria Cláudia ela não está perguntando ela está afirmando ratificando que o cinema na escola garantisse esse direito ao placer estético ao prazer estético a fruição estética que a gente chama para fazer público o acesso aos bens da cultura ou seja é muito importante quando foi a lei 13.006 nós tivemos muitas dúvidas se era algo bom para o cinema e educação porque é muito estranho não existem instituições que sejam obrigadas a fazer qualquer coisa como a escola se eu dissesse para você que agora você precisa pular em um pé você acharia normal? porque a escola pode achar normal que o governo decida que agora tem que ter até duas horas de cinema por mês tem uma arbitrariedade e a gente acha considera que isso é normal está acostumado a que as escolas recebam de cima para baixo ordem mas por outro lado sendo que se trata de um país que tem uma realidade socioeconômica e cultural tão dispar tão assimétrica nós vimos nessa lei talvez uma maneira efetiva de democratizar o acesso aos bens da cultura como disse Maria em relação ao cinema em colocar esse cinema nacional nas escolas seria uma maneira de chegar praticamente a todas as famílias que tem crianças ou jovens escolarizados e isso é uma coisa que está muito distante de acontecer até porque não tem salas em boa parte dos municípios brasileiros então que o cinema brasileiro entrasse pelas escolas já seria um ganho enorme em termos da democratização do acesso ao cinema nacional então acho que essa não é uma pergunta ela é uma afirmação e nós ratificamos essa ideia concordamos plenamente Marta quer fazer algum comentário? só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês obrigada Bom gente então eu acho que a gente está chegando mesmo ao fim desse encontro a gente já está a uma hora e quarenta minutos eu acho que conseguimos trazer muitos momentos emocionantes momentos de reflexão e que a gente possa dar continuidade a esses projetos ainda mais nesse momento que eu acho que a gente não precisava inventar muito né Adriana bastava a gente só indicar para os alunos assistirem filmes lerem livros acessarem lá o domínio público e precisaria ficar fazendo tanto trabalho remoto esse seria o grande ganho talvez a oportunidade nessa pandemia da gente ampliar nosso acervo cultural conhecer outras coisas que não escolarizadas né outras outras aberturas para o mundo né mas Jordana quer falar alguma coisa eu também gostaria de agradecer que eu acho que foi maravilhoso um momento muito aprendizado de muita troca e e é isso Adriana fechando eu queria simplesmente dizer que depois de ler um pouco nesses tempos a Virginia Castrupe e o Ness Dusser acho que a gente tem que repensar muito nossa tatilidade e a educação como espaço de tatilidade o cinema como espaço de tatilidade no sentido do toque mesmo do contato a tela do cinema a tela do computador a tela do celular é uma membrana né e a gente toca as pessoas né eu acho que essas curadorias esses exercícios essas propostas tem que visar essa percepção áptica que faz que nos toque mas não apenas com os dedos que nos toque cognitivamente afetivamente de forma integrada que toque nossa sensorialidade nossa sensação né de que possamos estar em contato e em nós tocarmos ou seja esse jogo duplo né você se toca quando se dá conta de algo ou seja nós tocamos com os cotovelos para não nos contaminar mas nós tocamos né essas inteligências sensíveis e esses desafios de não saber para que com o outro possamos tocarnos e nos tocarmos desse mundo que está aí para ser reinventado cada dia muito obrigada a todos semana que vem a gente vai ter uma outra live sempre às terças-feiras às cinco horas vai ser com o professor Antônio Jorge e o professor Edivaldo e a gente aguarda vai discutir a questão corporal a gente aguarda já está na página da faculdade o cartaz com o convite para a próxima live então obrigada a todos e até semana que vem obrigada Adriana Marta Jordana obrigada valeu obrigada valeu a próxima a próxima